Onde está o outro ponto vermelho, boneca? Onde está o outro? Onde está o outro? O boneco amarelo. Cadê? Aí. 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 Sorte! Sorte! Você mostrou o outro mesmo? A sua hora onde é a dada? Sorte! A sua hora onde é? Eu sou o outro. Olha o que eu fui pra mim. E você foi pra mim? Lá. Lá.